Fala um pouquinho do Arnaldo Está aí, dia 7 de setembro de 2013 Nós estamos aqui, ó A margem do Corre Guaraú Dando o nosso grito de insatisfação Pelas obras da face norte do Rodoanel É isso aí Estamos aqui também, está todo mundo junto aqui Pra Antártir, Procissão Ecológica Várias comunidades aqui Em prol da natureza, galera É só aí E a criançada com a gente Viva a Cantareira! Viva a Cantareira! Viva a Cantareira! Viva o Plantate do Brasil! Viva! Viva o SOS Amazonas! Viva! Viva o SOS Mata Atlântica! Viva! Viva a natureza do Brasil! Viva! Viva o SOS Guaraú! Viva! SOS Guaraú, galera Viva as comunidades da Zona Norte! Viva! Viva a comunidade de Ribeirinha! Viva! Viva a Tantos Lá! Viva! Aê, maravilha, vamos! Nossa!